Fala galera, eu sou o Kaká, sejam muito bem-vindos ao meu canal do vídeo de hoje, rapaziada, no vídeo de hoje, senhores, mais um episódio do nosso hack Transformamos a nossa conta, aliás, transferimos ela pro PC, a experiência tá sendo incrível no PC, mas precisamos nos adaptar às situações Eu streamo e jogo no mesmo console, na mesma internet, então, de vez em quando, quando a internet dá uma osciladinha, fica ruim Mas a experiência no PC tá sendo muito melhor do que do console, o jogo é incrível no PC Sinceramente não imaginava o quanto que era superior ao do Playstation 5, por exemplo, assim, menos fluido, top demais Deixa seu like aí se você é novo, hoje temos premiação, vamos montar o nosso time pra nossa primeira WL dentro do PC, te vejo dentro do game Você ama futebol? Fala galera, quer comprar ou vender as suas coins? Gusta Coins Brasil! Atendimento via WhatsApp, segue o Insta do Gusta, que sempre tem promoções por lá Agora o maior vendedor de coins do Brasil também está com um grupo de trade para o FIFA 22 e FIFA 23 Se liguem nas descrições No fim da live de ontem, estávamos no finalzinho da quarta divisão Chegamos praticamente sem perder nada, descobrimos alguns problemas visuais Streamando e jogando ao mesmo tempo, consertamos isso, achamos o setup ideal E a gente começou a perder partidas assim, que eu via que dava pra ganhar e a gente não ganhava Faltava um pelinho ali, a gente sabia onde a bola estava passando e a bola passava Fechei a live e falei, meu, deixa eu jogar sem streamar pra ver como é que está Fui jogar, não estava 100%, mas rodou liso Você via que a internet estava dando uma osciladinha Mas velho, bum, 4 vitórias, 4 kit rage e a gente subiu pra terceira Então o que está acontecendo? Quando a internet da Vivo não tiver 100%, a gente não vai conseguir jogar E streamando ao mesmo tempo E aí a gente tem algumas alternativas De repente duas placas de rede, aí eu coloco duas internets Uma pra streamar e a outra pra jogar, entendeu? A gente tem essas alternativas aí A gente pode pensar também em dois computadores futuramente Eu tenho um computador sozinho aqui Mas aí pra passar a gameplay, a gente vai ter dificuldade Então a gente tem que pensar certinho no setup ideal Mas a experiência aqui está sendo maravilhosa Então hoje a gente vai abrir as premiações aí Da terceirona Pro fim de semana, nós não sabemos o que está pra vir Mas vamos lá Vamos... Estamos com 12 mil coins, temos um time mais ou menos aí E vou seguir na mesma linha de raciocínio da nossa conta do Playstation Pegar o máximo de pack possível pra gente fazer DML e outras coisas aí Ó, tem três objetivos aqui Transferências, vendemos A gente vendeu aqui o Firmino e o Félix A gente comprou o Firmino e o Félix pra dar uma testada Mudar alguma coisinha Aí tiramos o Fofana E não deu pra continuar Então vamos abrir o que a gente tem aqui De repente é pack, a gente abre tudo junto ali Ó, desenvolvimento de estádio Tá bugado? É, tá bugado Essa porcaria às vezes dá uma bugada Você não consegue entrar ali Temos alguns packs aí, hein Pacote de jogadores raros Pacote Jumbus Jumbox Esse aqui é consumível tudo E esse aqui são dois jogadores raros Devemos começar por esses dois Depois a gente abre os outros dois ali Saudade da... Opa, acendeu, hein Brasil? Nossa Ô, Firmino Que isso? Ó o sorrisão do garoto Pô, que isso? Ó, isso que é uma coisa maravilhosa do Ultimate Team, mano Se você tá na sua conta de miliano Você tira o Firmino e você fica triste Eu tô feliz que eu tirei o Firmino, mano Eu tô feliz que eu tirei o Firmino Ó o Sorrisão do Homem, ó Olha lá, Rock Tirei esse James especial, mas é foda ter que usar ele de PD ou ATA, mano Minha cabeça não consegue processar isso Não, e detalhe Tipo, três de pé ruim no ataque, né? Não adianta nada Bizarro esse James aí Bota ele de ala, mano Sombra e ala, tá ligado? Sei lá o que dá pra fazer com esse James, mano É inegociável, Rock? Porque é inegociável eu não tenho o que fazer, mano Não acendeu Daniomo Daniomo, amassi as roupas Não é isso? Vamos lá Vamos Opa, informe Não subiu o telão, é F Não subiu o telão, é F Aqui agora é só jogador, hein Só jogadores ouro Sete raros Opa Acendeu Eita Menino Zapata Menino Zapata Menino Zapata Rafa Demiray Balinha Hum William Arão Tá bom O Zapata E agora, hein, rapaziada Mais um Bora Tô sentindo que a gente vai tirar uma coisinha boa, viu Tô sentindo Acendeu de novo Uruguai Rimê não Rimê não Rimê não joga, pô E agora Doze jogadores raros, hein Packzinho de 50k Primeiro Opa É o lacaut Olha a bandeira Que isso Que isso Que isso, Navas Olha Homem liso, hein Você vira Pedalou de costa, irmão Bravo Último 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 Pegatão Subiu Azedou Subiu, azedou, né, mano Aí azeda o caudo Subiu desse jeito Azeda tudo, né, mano Bom, pelo menos tiramos o Navas ali Dá pra gente fazer um SBCzinho, né Sangaré Martínez Aí, ó Que belezinha Fechou Partiu Esse é o nosso timaço, tá Tiramos o Fofana E o Rala ontem Aí compramos o Nuno Mendes O que joga esse Rice aqui, rapaziada Menino Rice joga o Fino É isso aí É isso aí O William José continua aqui No Hall da Fama Eternizado no clube, né, William José Deixar o homem aqui Pra todo mundo ver ele Em destaque 39 jogos 55 gols marcados 25 assistência Uma lenda no clube Uma lenda Saiu o homem Vambora Deixa eu ver o Hall 28, 21, 15 Mas aí a gente tem tipo Uns 6 jogos aí 7 bem ruins jogado com ele William José pegou só jogo liso, né Vambora Vamos ver se tá bom de jogar Que aí depois se tiver legalzinho de jogar A gente vai pro mata-mata Apesar que Jogar hoje na terceira divisão Com delay Não dá pra ganhar Mas mata-mata Dá pra fazer tranquilo aí Com delay 7 vitórias 6, tranquilo Não tem como não dar porrada, né, mano Não deram no primeiro mês Não deram agora no segundo É foda, né, mano Pô, o cara tá batendo Um recorde de gols Da Premier É foda, né Marês é craque, viu, velho Nossa, a cartinha do Marês é top, mano Meu goleiro tem que fazer uma também, né Ah, olha essa p*** Olha essa p*** Pelo amor de Deus Como é que joga desse jeito, galera Fogo No meio do gol No meio do gol Mirei no canto Ó, esse gol é o seguinte, galera Acontece muito na hora da gente tomar o gol E na hora da gente fazer também Eu vou explicar a vocês como é que funciona, ó Quando a gente pega com o Haaland Quando a gente pega com o Haaland aqui E decide chutar no canto oposto do goleiro Não importa a imagem Importa a programação do jogo E aí na programação do jogo Tem várias variações Várias Corpo do jogador Quantidade de finalização que ele tem Frieza O goleiro Aonde o goleiro está E aí o que que acontece Pelo Ederson tá bem deslocado pelo canto O jogo define que vai ser gol Então na programação do jogo Quando eu apertei A programação do jogo fez assim, ó É 100% gol E aí o goleiro, amigo Vai cair pra trás Vai passar na cara dele E às vezes vai fazer isso daqui também, ó E antes eu vou te mostrar como é que o meu jogo tá O FIFA de PC não tá Não é que ele tá otimizado Pra quem faz live Tá doído Ó como é que tá a minha tela Minha tela tá piscando, ó Vou mostrar pra vocês Tá vendo que minha tela tá passando um negócio aí Vup, 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 vup Tá vendo? A minha tela tá piscando Minha tela tá, tipo, passando umas faixas assim, ó Aí, tipo, eu tenho que resetar o jogo Pra ele voltar ao normal Aí o que que acontece A bola tem que passar no meio do gol Você vê que na hora que a gente vai chutar O Ederson cai pra esquerda de propósito Pra bola passar pro gol, entendeu? Porque na programação foi gol Quando tem esse tipo de problema aqui, mano Geralmente está atrasado ali Eu vou reiniciar o jogo aqui, galera A gente aproveita e já vê o POTM e tudo mais Almiron, De Bruyne Tem o número dos caras aí? Não sei se tem o número, né, cara? Olha, se vier o Haaland Não dá pra gente fazer Vai vir custando uma milha E eu vou fazer a minha parte De Bruyne não vai vir tão caro Eu acho que o De Bruyne Vai vir proporcional a IF dele, né? Deve ser uns 300, 400 mil De Bruyne seria bem interessante Eu vou votar no Bruno Guimarães, mano Eu vou votar no Bruno Guimarães Vai vir uma cartinha da hora 84, 84... Ah, ele já tem um IF 83, acho 84, se eu não me engano Vou de Bruno Guimarães O homem está jogando o fino Desde que chegou O mágico O mágico O mágico É... Com 25 anos Pedro Raul Não joga no Corinthians Vai por mim Não joga Depois vocês me cobram aí Eles têm uma performance diferente, mano E aí... Conforme você joga Você tem que mudar seu cérebro, tá ligado? Tipo, ah, mano O cara é canhoto É diferente de jogar Antigamente não tinha isso, né, mano? Tá vendo, Zaha? O gol que você perdeu ali, ó Mundiça Fala, Ville Fala, rapaziada Do Zaha Fala Boa, Ramos Ville A moral, hein A dupla de volante ali ficou massa, hein Entreguei Mano, que gol bizarro do Mané, velho Agora sim Locatel é crack também, viu Jorginho É, pra fazer camisa 10, né Como nós é horroroso pra atacar um gatinho Eu não enxerguei de primeira, né Cara, os caras estão de Cristiano Ronaldo Que é isso? Que é isso? Que é isso? Ah! Eu não coloquei, não mexei em nada Eu não fiz nada Eu não fiz nada O meu goleiro pegou a bola com a mão E depois Eu não consegui mexer mais em ninguém Que que foi isso, cara? Eu não entendi nada, mano Eu recorrei pro meu goleiro O meu goleiro pegou a bola com a mão E depois, cara O jogo logo sozinho Tá em choque Já tá marcando todo mundo Dois triângulos que ele tomou Pum! Golaço Que golaço, velho 3x1, vamos Sabe o que eu acho que aconteceu ali, galera? Eu efeitoei comandos O jogo não leu Acumulou E fez tudo aquilo sozinho depois Desafio de FP? É o gol! Acá, você viu o golaço do Iroberto, mano? Não vi não, cara Como é que foi o gol dele? Não vi não Não vi jogo não, mano Foi o golaço? Quem fez os gols ontem? Iuri e Guedes? Geralmente é esses que estão fazendo gols, né? Ele joga bem ali de centroavante Ainda mais numa equipe como o Corinthians Que não... Você vê, se você parar pra pensar O Iroberto tem poucas chances de gol E ele faz bastante gol, tá ligado? Porque o Corinthians cria pouco, realmente E ele se movimenta bem É raçudo Ele tem a cara do Corinthians ali, mano Despertamos o quadradinho E o gol! Gol! Nossa Meu Deus Nossa 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 Kaka, você fez depilação A laser no PC? Que isso? Boa tarde, fala o Aker Como tu deixou o Fifarismo no PC? Nada, só joguei Só coloquei ele aqui, irmão Eu não Eu não Mano 1% usa hacker Nossa, velho A possibilidade de você pegar os caras de hacker É pequena E quando você pegar Logo, logo aí Tira o cara, tá ligado? A galera denuncia Mano Um dia que você joga liso, cara Mano Praticamente é 6 meses no delay, cara Jesus Muito bom jogar liso, cara É absurdo Lembra? Antes tinha umas jogadas ensaiadas, né? Tipo, ah, ia correr no primeiro pau E o Grandos Confrontos, galera? Que a gente não fez ainda Vai expirar em 30 minutos, cara A gente não fez o Grandos Confrontos ainda O que você acha da gente fazer, mano? Acho que a gente tem carta pra fazer, pô 85 mais vale muito, Kakácee Porque nesse momento do game Ainda tem poucas seleções da semana E tem bastante 85 boa, mano Vocês acham que vale a pena, galera? Oh, desculpa, galera Eu já apertei aqui, mano Caralho Mas acho que nossa situação é bom apertar também, né? Porque aí recebe o jogador pra fazer o próximo Pronto É fazer e abrir Fazer e abrir Porque, mano, a gente não tem grana Todo mundo que vier É muito bem-vindo Menino Grimaldo Um Dois Três Quatro Cinco Seis É isso? Deixa eu ver Se meus cálculos estiverem corretos No Não Não eggs E E E A Vamos lá. Vamos lá. Opa, é ocaute. Vodre, velho. Ocautezinho, 8, 7, mano. Vamos lá, senhores. 15 horas. 15 horas. Vamos ver se tem tela nova. Vamos ver se vai empurrar o jogo também. Hoje é dia de grandes confrontos. Não tem tela nova, hein, senhores. Será que teremos uma semana sem evento por parte da EA? Cara, eu acho muito difícil, hein? Não anunciaram nada. Ô, minha tela tá zoada, né? Opa! Itens fora de posição continuarão sendo lançados pela duração do FUT23 como um programa de jogador contínuo. Não perca os lançamentos adicionais em DMS, objetivos e pacotes ao longo do ano. Fique de olho em um jogador DME de fora de posição na série Aquecimento para o FIFA World Cup a partir de amanhã. Amanhã vai rolar aquecimento do FIFA World Cup, hein? Ó o droga, Bahia. O homem que está caro demais. Ó o droga, Bahia. Ó o droga, Bahia. Ó o droga, Bahia. Boa naça, hein? Olha, Mancela, o cara já tomar demais, mano. Boa naça, vai jogar demais, mano. Faz, mano. Isso aí. Bora, Mancela. É agora, hein? É agora, hein, Fofan? Três dedos de canhota, velho. Que f*** foi essa? Coisa feia, mano. Era pra dar de direita, rapaziada. Inclinei ele e deu de canhota, ó. Nossa, esse jogo é porco demais, né, velho? Olha. Nossa. Vamos lá, vamos abrir os packs. Não tem como tu olhar as paradas que a Konami faz e... De repente ela fala alguma coisa e se acredita, mano. Opa. Fernando. Seis três, seis três. Aqui é dois MS? Cara... Ontem tiramos Haaland e Fofana. Haaland e Fofana, top. Hoje? Nada. Só o som da natureza. Mas tem um último pack. Acendeu. Alemão. Oh! Acabei de descobrir que eu perdi meu fone. Deixei acabar a bateria. Eu queria muito o Raika. Eu queria bastante o Raika. O Raika deve ser, tipo, absurdo. Faz ele por empréstimo? É verdade, né, mano? Poderíamos fazer eles por empréstimo pra testar. Quanto de empréstimo? Quantos jogos? Cinco joguinhos. E com ele também dá pra jogar no 5-4-1. Pra segurar um jogo ou outro e tal. Faz o treze-goal. Mano, treze-goal não dá, rapaziada. Oh, meu velho. Sei lá, parceiro. Mano. Vai no YouTube, velho. Vê aqueles vídeos do Adrenaline. Nossa, time massa, hein? E aí, mudão? Tocar aqui. Vai acabar o jogo, mula. É, inadimicível, velho. Não, não era ali, né? Mas deu certo, né? Fala, rapaziada. Terminamos o nosso mata-mata. Ficamos 8-2 aí nesse episódio. Depois das 15 horas aqui a gente viu que não tem condições de jogar. E é isso. Vamos ver nos próximos episódios como é que fica a nossa situação aqui. Tamo junto demais. Um beijão pra vocês. E fui. Um beijão pra vocês. Um beijão pra vocês.